Nessa aula eu vou mostrar pra vocês a cutilagem desse dedinho. O pé estava com creme, tá? Com hidratação. E aí eu vou empurrar e vou mostrar esse dedinho pra vocês verem como eu tiro as pelinhas no cantinho, na pontinha. Pra vocês verem como finalizar um dedinho que tem bastante pele nas pontinhas e pra dar um bom acabamento. Observem que eu empurro bastante. Eu vou mostrar esses dois dedinhos, tá? A cutilagem dos dois. Pra vocês verem certinho como fazer. Se vocês perceberam, vocês já viram que eu... Pra fazer um bom acabamento eu acho que tem que ser bem empurrado, tá? Em todas as aulas eu falo isso. E sempre mole. Ó, eu vou usar esse alicate, esse silicone é como molinha, tá? É o 777 da Mundial. Eu gosto bastante desse alicate. E eu vou começar tirando, ó, na pontinha. Dos dois lados. Eu começo de um lado, paro na metade. Vou para o outro. Pra fazer um encontro. Das duas pontinhas. Às vezes quebra, não tem problema. Às vezes sai inteirinha, às vezes quebra. Mas... Ó, eu tirei a pontinha. Com a pontinha do alicate eu vou abrindo e fechando. Pra tirar as laterais. Por quê? Esses cantinhos tem muita pelinha por dentro. Então, ó, eu vou tirando. Eu tiro a primeira camada. Eu vou fazendo o acabamento nas laterais. Pra deixar a pontinha pra eu tirar. Ó. Com a ponta do alicate. Eu vou pondo no cantinho da unha. Pra ir tirando as pelinhas. Desta forma. Ó. Só que se você ver bem, as pontinhas desse dedinho tem pele. Nos dois cantos. E aí, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão tirar. Ó. Eu tiro por baixo. Essa cutícula está por baixo. Ela tá meio interna, tá? Aí, eu ponho a pontinha do alicate por baixo. Pra ir tirando ela. Meio que eu empurro a cutícula pra cima. Ó. Com a pontinha, eu vou empurrando. Cortando e empurrando. Fecho. Ó. Com a pontinha do alicate, ó. Eu tiro a pontinha da pele que está quase embaixo da unha. Não chega a estar embaixo da unha. E com o meu dedão, observa que eu estou abrindo. Pra eu tirar, ó. Abro e fecho o alicate. Ó. Do outro lado. Eu estou abrindo com o meu dedo, ó. Essa partinha está mais branquinha. Então, precisa ser tirado, ó. Com a mão leve, fecho o alicate, ó. E vou passando ele desta forma. Pra soltar essa pontinha. Ó. Por cima da unha. Não é por baixo. E nas laterais, a pelinha está grudada. Aí, você vai fechando e empurrando, ó. Só com a pontinha do alicate. Ó. E tirei a lateral. Ó. Molha. Pra você ver o resultado. E o que precisa ser tirado de novo. Ó. Se você olhar, eu estou fazendo o acabamento, ó. Eu estou tirando algumas marcações. Que está... Que ficou... Aí, eu vou fazendo o acabamento. Tá vendo? Porque eu já tirei a cutícula. Agora, eu estou finalizando. Dando o retoque. Pra ficar bem bonitinho. Perceba que a cor vai mudando. O formato vai mudando. Ó. Tem cutícula ainda por baixo. Que eu vou passando o alicate desta forma. Pra ir tirando. E dando o acabamento. Ó. Eu fico olhando. E vou tirando aonde eu percebo. Que ainda tem. Com a ponta do alicate, tá? Você vai passando por baixo. Desse jeito, você tira, ó. Ó o tantinho que eu abro. Desse jeito, ó. Eu vou fazendo pra tirar as marcações. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Obrigado.